Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, tio, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando Aê barbeiragem, posse de caldo, é o seguinte mano Tô um barato pra falar pra você aqui, o papo reto, eu parei a moto aqui na Marginal Aqui ó, tô aqui na Marginal, só pra te falar um barato mano Papo reto, papo de homem, parabéns pelos 10 mil inscritos aí firmeza É nóis, eu não te conheço pessoalmente não, mas você é um cara de atitude mano Você é o cara responsável pelo dia do motofilmador, isso aí vai ser sempre lembrado Salve pra você e tamo junto moleque Vamos vir pra São Paulo dar um toque, é nóis Beleza, Marcos Lima na área, Marcelo Lima Meu irmão, beleza Mandando aí um salve pra você aí, parabéns pelos seus 10 mil inscritos maluco Tamo junto aí, é nóis, sucesso, força, tamo junto, é nóis, fui Tamar, o negócio tá frenético, tá bombando Tio, você tá com saudade, vou mandar um pedacinho pra você ó Ah, o Paulo tá gordinho, Maritaco É, eu não tô vendo nem eu Parabéns pelos seus 10 mil carros É nóis, tamo junto Ó o Paulo, gordo lá, falou que você tá gordo, tá gordo mesmo lá, tá vendo? Aí, três pedaços, tamar, ninguém dá conta do ônibus Pra matar saudade, tamar, da chegadinha no Sofitela, ó Pra quem chegava todo dia, vamos matar saudade, hein, Maritamar Chegadinha no Sofitela, amarelou Opa, tamo aí, é nóis, chegou na curva, opa, lele, entrou Aí, Tamar, chegando no Sofitela, irmão, ó, mata saudade Ha, tá piscando, irmão, deixa eu ver Ha, se tá piscando, já sabe, se tá piscando, tá gravando Uh, ha, ha, ha Vamos lá na correria das entregas